Havia um homem chamado Jacó, que vivia na terra de Canaã com seus doze filhos. O mais velho era Rubem, depois Simeão, Levi, Judá, Isaacar, Zabulon, Gade, Azéa, Dan e Neftali. E finalmente, Benjamim e José, que eram filhos de Jacó com Raquel, sua segunda mulher. Como eram os mais jovens, eles ficavam em casa enquanto os irmãos olhavam rebanho nos pastos. Jacó gostava de todos os filhos, mas José era o predileto. Papai, quando vou poder cuidar das ovelhas com meus irmãos? Eu sonhei que seria logo. Ah, José, você e seus sonhos, amanhã você vai e para comemorar este dia eu tenho uma surpresa para você. Como já tem idade, José irá para o campo com os irmãos. E isto vai mantê-lo aquecido. Puxa, papai, é linda! Olhem só as mangas e as cores. Papai devia ter dado uma túnica assim para você, Rubem, que é o mais velho. Só seu sonhar. Os irmãos ficaram com inveja. O presente deixava claro que o pai gostava mais de José que dos outros. Mas não era só por causa da linda túnica que eles detestavam José. Judá, Asa, Simeão, tive um sonho maravilhoso ontem. Estávamos num campo amarrando feixes de palha. O meu ficava de pé, enquanto os feixes de vocês me rodearam e se curvaram. Se curvaram? Para você? Hã? Papai pode adorar você, mas nós, não. Ora, foi só um sonho, Simeão. Eu vou dormir. Sabem, ontem eu sonhei que era uma estrela no céu. E havia mais onze estrelas. O sol e a lua estavam lá. Todos se curvaram para mim. Onze estrelas? Quer dizer onze irmãos. E pensa que nós vamos nos curvar para você? Quem pensa que é? Um rei? Ah! Se somos as estrelas, quem é o sol e a lua? A mãe dele e eu. José, você não está achando que sua família vai venerá-lo, hein? Papai, foi só um sonho. Vá dormir. Você e seus irmãos vão partir cedo amanhã. Se perder a hora, eles não vão te esperar. Acertou em cheio, papai. Eu não quero ouvir mais nada sobre sonhos. No dia seguinte, os irmãos não esperaram por José. Olá! Ah, o sonhador já nos encontrou. Preparem-se para se curvar, irmãos. Olhem só, todo pomposo numa tônica nova, que nem um pavão. Às vezes, pensem como nos livrarmos dele. Nada disso. Penso sim. Se ele contar mais algum sonho... Simeão, ele é nosso irmão. Não podemos machucá-lo. Mas você me deu uma ideia. Mas o que queriam? Que eu me perdesse? José começou a contar aos irmãos como ele tinha sido esperto e os achara. Mas eles nem ouviam. Tinham outros planos em mente. Ei, cuidado com a túnica. Rubem, Judá, não! Vamos deixar ele aí até resolver o que fazer. Rubem pretendia tirar José de lá quando ninguém estivesse olhando e mandá-lo correndo para casa. Oh, no! Oh, no! Tudo bem agora. Quem não quer isso? 1 — 11 O que é isso? O que é isso? Rubem e Neftali juntavam o rebanho enquanto os outros jantavam. Quando comiam, passou uma caravana. Não seria engraçado se a gente vendesse José para esses mercadores? Por que não? Caríamos livros dele e ainda ganharíamos dinheiro na venda. Todos concordaram com o terrível plano. E José foi vendido por vinte moedas de prata. Irmãos, por que estão fazendo isso? Deus, seja o que for que me aconteça, ainda tenho fé no Senhor. Fizeram o que com José? Tenha calma, Rubem. Vou me acalmar quando souber o que vão dizer ao papai. Isso nós já sabemos. Temos a túnica de José. É só inventar alguma história. Procuramos por ele em toda a parte, mas só achamos sua túnica. Oh, José. O que aconteceu com você, meu filho? Os irmãos mentiram e Jacó acreditou neles. José foi levado para o Egito e acabou preso. Ele não tinha feito nada errado. Sem saber por que, foi atirado na prisão do faraó. Mesmo na prisão, José confiava em Deus. Deus, eu não fiz nada errado, mas estou aqui por alguma razão. Eu sei que tudo isso faz parte do seu plano. José estava certo e parte do plano de Deus era abençoá-lo com um dom especial. A habilidade de interpretar os sonhos dos outros. Oh, que noite horrível. Se eu soubesse entender o meu sonho. Ah, meu sonho é quatro vezes mais confuso que o seu. Eu posso dizer o que significa. Você, deixe de falar meus sonhos? Ah, não eu. Só Deus pode explicar. Eu acredito. Explique o meu sonho. Eu era o garçom do rei, mas eu aborreci. No meu sonho, eu vi uma parreira. A parreira tinha três galhos com uvas. Fiz um suco que pus na taça do faraó e dei a ele. Os três galhos significam que daqui a três dias o faraó vai soltar você. E você será o garçom dele de novo. Oh, obrigado, José. Não. Agradeça a Deus, meu amigo. E quando estiver livre, por favor, fale de mim ao faraó. Diga-lhe que eu não devia estar nesse lugar horrível. Prometo, prometo. Já chega de você. É minha vez. No meu sonho, eu tinha três cestas na cabeça. Na cesta de cima, havia pãezinhos para o faraó. De repente, vieram três pássaros e comeram tudo na cesta. O que isso quer dizer? Daqui a três dias, você também sairá dessa prisão. É, sabia. Eu sou muito importante para ficar aqui. Espere, tem mais. Tudo que você tem será tomado. E vai receber um castigo mais severo do faraó. Ah, sinto muito. Tudo que José disse se realizou. Mas o criado esqueceu de falar sobre ele ao faraó. José ficou preso dois anos inteiros em tão dia. Puxa, que sonho estranho. O faraó mandou chamar os sábios do reino. Talvez eles pudessem decifrar seu sonho. Mas nenhum deles tinha uma resposta. Então o criado lembrou da sua promessa a José. Oh, faraó. Na prisão está um homem muito sábio que talvez explique o seu sonho. José, sonhei que estava nas margens do milho. Quando sete vacas gordas saíram da água. Depois saíram do rio sete vacas magras. E de repente, as vacas magras comeram as vacas gordas. O que significa? Meu Deus está lhe dizendo quais são seus planos. As sete vacas gordas significam sete anos de boas colheitas e muita comida para todos. Mas as sete vacas magras querem dizer que depois disso, por sete anos, nada vai crescer. E seu povo não terá comida. Oh, isso é horrível! Terrível! Não, faraó. Deus lhe enviou essa mensagem para que possa se preparar. Mande construir celeiros para guardar comida durante os sete anos de abundância. Assim, seu povo terá o que comer na seca. É verdade! Você tem o Espírito de Deus! Este é o homem mais sábio do meu reino! Vamos construir os celeiros e guardar comida. E há só um homem em quem posso confiar para esta tarefa. Este homem é... José. José começou a trabalhar. Logo, os celeiros ficaram lotados de grãos e cheios de gado. E José sentia-se ainda mais realizado porque o povo amava. Deus ajudara José a cumprir sua tarefa. E José nunca esquecia de agradecer a Deus. Sete anos mais tarde, começou a seca terrível que José previra. Nada crescia em nenhum lugar. Nem mesmo em Canaã, a antiga terra de José. A comida acabou, papai. No Egito, há um governador muito sábio que estocou comida para sete anos. E ele está vendendo para quem precisa. Então, vamos atrás dele para comprar. Benjamim, não. Quero que fique seguro aqui comigo. José reconheceu seus irmãos. Seja abençoado, grande senhor. Mas eles não o reconheceram. Por isso, ele fingiu que era um estranho. De onde vocês são? De Canaã, grande senhor. De Canaã, grande senhor. Viemos buscar comida para nossa família. São espiões. Não, somos irmãos. Tamos doze filhos. Acredite, senhor. Mentiroso. Aqui só vejo dez. Um de nossos irmãos foi morto e Benjamim, o mais novo, ficou em casa. Certo, eu vendo os grãos. Mas para provar que são inocentes e honestos, na próxima vez que vierem, tragam esse seu irmão mais novo. Um de vocês ficará comigo até que voltem. Prometem? Prometemos. Deus está nos castigando porque vendemos José como escravo. É verdade. Nós o traímos. Não tenho mais tempo para vocês. Peguem seus grãos e saiam. E lembrem de sua promessa. Não tivemos escolha, pai. Oh, Simeão. Meu filho prisioneiro lá no Egito. Mas, papai, conseguimos os grãos. Ei, meu dinheiro está nesse saco. Agora seremos acusados de ladrões além de espiões. Jacó não queria perder outro filho para o Egito. Assim, a família economizou alimentos o quanto pôde. Mas, logo, tudo tinha se acabado. Vamos para o Egito. E temos que levar Benjamim. Não, ele vai acabar na prisão, como o Simeão. Mas, papai, se Benjamim não for conosco, Simeão não sairá da prisão. E o governador egípcio não nos enderá nada. Benjamim voltará só e salvo. Eu prometo. Se ele não voltar, Judá, morrerei de tristeza. Seu pai está bem? Sim, senhor. Ótimo. Deus abençoou vocês. Vocês cumpriram a promessa. Também cumprirei a minha. Irmã, está solto. Então, os irmãos partiram. Mas José pedia ao um criado que pusesse sua taça de prata em um dos sacos sem ninguém ver. Parem! Por que pagam o bem com o mal? Um de vocês roubou minha taça de prata. Por esse crime, você ficará no Egito como meu escravo. Por favor, se Benjamim não voltar conosco, nosso pai morrerá de tristeza. Ele fica. Por favor, meu escravo. Fique comigo. Não, eu. Por favor, grande senhor. Quando me atiraram no poço, vocês queriam me fazer uma maldade. Mas o meu Deus transformou o que fizeram em algo bom. Eu vim para o Egito e salvei uma nação da fome. Eu sou eu, Benjamim. Eu sou o José, sim. Você nem pode crer. Chegue perto e veja bem. O olhar do irmão perdido. Que bom é estar com a família toda aqui, outra vez perto de mim, assim. Aqui estou, mesmo sem poder acreditar. Você está aqui, após nos deixar. Deus planejou, me criou do jeito que eu sou. Olhe pra mim, estou aqui. Quanto ao passado não se deve mais chorar, com Deus a me guiar, meu coração perdoa. Toda a maldade que em bem Deus converteu, então Ele escolheu, a mim. Aqui estou, mesmo sem poder acreditar. Você está aqui, após nos deixar. Deus planejou, me criou do jeito que eu sou. Olhe pra mim, estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Reúnam suas famílias e nosso pai e venha morar no Egito. Ah, José, Deus seja meu fome. Você está aqui. José e sua família nunca mais se separaram. E Deus, que os ajudou a sobreviver à fome, criou uma grande nação com esta família. José aprendeu que mesmo quando acontecem coisas ruins, Deus pode transformá-las em algo bom. E a vida só é com estação com esta família.